Meus amigos, vamos falar de modelo de jogo do Vitor Pereira. O que o Vitor Pereira pode trazer de novidade, como ele gosta de atacar, como ele gosta de marcar. E vocês vão escutar o próprio Vitor Pereira explicando sobre a sua essência, qual é o modelo de jogo preferido, como ele gosta que suas equipes se comportem em campo. E, depois do Vitor Pereira falar, eu irei trazer toda a explicação e todos os detalhes, tá? Separando aqui pra vocês essa análise tática, utilizando o software Creep Draw, que é parceiro aqui do nosso canal. Antes de mais nada, eu quero pedir você, primeiro, que você goste daquele conteúdo de análise tática, trazendo os pormenores de tudo o que vai acontecer no Flamengo daqui pra frente, qual é a mudança de um treinador para o outro, que o Flamengo ganhou, que o Flamengo perdeu. Cola nesse canal, que é muito importante a tua inscrição no botão vermelho aí de baixo, tá? Se inscreva agora, não espere não. Então, clica agora no botão vermelho aí, se inscreva e vamos junto ajudar o canal a chegar a 70 mil inscritos. E olha, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo tem que ser compartilhado. É a análise tática do Vitor Pereira e vocês vão escutar agora o próprio Vitor Pereira explicando como ele gosta de implementar o seu modelo de jogo. Vitão, conta pra nós aí como que você gosta que sua equipe joga. Qual é o teu modelo de jogo, Vitor Pereira? Eu acho que já falei nisso, eu acho que já falei nisso há algum tempo atrás. É assim, o futebol que eu gosto de ver jogar é um futebol dominante, um futebol jogado no meio-campo do adversário, um futebol de posse, de muita posse e de uma transição defensiva agressiva. Só que é completamente impossível, é completamente impossível. Há de haver momentos, não deve existir momentos em que não é possível nós pressionarmos e então temos que saber também jogar nos outros momentos. Temos que saber jogar num bloco mais compacto, às vezes mais baixo. Eu gostava que ele fosse sempre alto e agressivo, mas não se consegue porque os jogos são muito seguidos. O que é que nos acontece? Quando queremos pressionar e chegamos atrasados na pressão, a bola é jogada nas nossas costas e esta capacidade de pressionar alto começa a ter breixas. Começamos a perder, a bola começa a entrar nas costas da nossa pressão e eles começam a criar-nos problemas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a ideia ideal de jogo que eu trouxe para o Brasil, que é a minha ideia, que é a que eu gosto de ver jogar, é impossível. Porque o que é que me agrega este campeonato? Obriga-me a pensar que nós temos que resolver o jogo, muitas vezes, nos outros momentos. Nos outros momentos, que é o momento de transição ofensa, é o momento de contra-ataque, através de contra-ataques, através de um bloco mais compacto e não estar sistematicamente com bola, porque não conseguimos estar sistematicamente com bola ou grande parte do tempo, nem a pressionar alto, nem a pressionar como eu quero, como eu gosto. Ou seja, eu vim com uma ideia para o Brasil, mas já percebi claramente que essa minha ideia tem que ser ajustada se eu quiser resultados. Então, vocês escutaram ele falando sobre alguns aspectos do jogo e o que atrapalhava o modelo de jogo que ele trouxe ao Brasil. Vou dar mais clareza. Primeiro, ele explica sobre a questão do bloco alto, o desgaste dos jogadores por conta da temporada. E ele deixa bem claro, quando a gente tentava marcar alto, a bola entrava nas costas da nossa linha de pressão. O que é linha de pressão? A primeira linha de pressão, esses três jogadores aqui, e o espaço às costas dele é quando a bola entra atrás das primeiras linhas de pressão. O passe vai entrar atrás da primeira linha de pressão e, logo em sequência, a bola entra atrás da segunda linha de pressão. É o famoso espaço entre linhas. Então, ele explica sobre isso, que causava muito constrangimento à sua defesa, que teria que correr para trás e acabava dificultando. Então, ele fala que os desgastes diante da temporada, atrapalhava a questão da marcação no bloco alto. E aí, o que ele fazia? Compactava num bloco mais baixo, num bloco mais médio, para jogar muitas vezes em transição. Então, compactação, linhas baixas, atrai o adversário e, quando rouba a bola, ataca o espaço rápido. Aqui a gente está vendo a transição acontecer ou contra-ataque, como ele deixou bem claro. Recebeu, atacou o espaço rápido, já dá a bola no ponto futuro. Renato Augusto já recebe essa bola aqui mais à frente, já vai dar no corredor lateral direito para o Roger Guedes. E o Roger Guedes já dá o passe para o Fagner ultrapassar. Com poucos passes, já está no último terço caindo em zona de finalização. Então, ele deixa bem claro que a equipe dele, igual de uma equipe agressiva, marcando alto o tempo todo, pressionando, fazendo pressa, só que o desgaste, muitas vezes, do jogo, atrapalha o seu modelo de jogo. Luiz, e no Flamengo? Vamos ver o Flamengo marcar em bloco alto constantemente? Pode ser que o Vitor Pereira mude de acordo com o desgaste dos jogos. Ele deixou bem claro que a ideia que ele veio para o Brasil foi essa, de um time sempre agressivo, marcando alto, pressionando o tempo todo. Só que o calendário não permitiu. E aí ele começa a modificar um pouco os jogos, principalmente quando percebe que a marcação no bloco alto não está funcionando. Isso é bacana, tá? Perceber quando tem que mudar para surpreender o adversário, beleza? Então, você que gosta de conteúdo de análise tática, se inscreva, deixa o seu like, que é muito importante. Eu vou continuar trazendo mais conteúdo para você, meu amigo, para você, minha amiga. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo. Joga no grupo, convida o amigo, convida o amigo a se inscrever aqui no canal. Tamo junto, saudações, rio-burnegras e a nós, hein? Fui!